Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, simbora pra mais um vídeo nesse canal Gente, tô só esperando a outra nela levantar Vou dar um banhozinho nela E vou sair pra comprar as coisas pro meu aniversário Eu não comprei nada, meu aniversário é quinta-feira agora Hoje é segunda Na verdade a festa é no sábado Vou fazer uma festinha pras pessoas mais próximas a mim Ai gente, tô muito ansiosa Inclusive vou até mandar mensagem pra Lídia Perguntar sobre a decoração, se tá tudo certo E tudo mais É tema, gente Vocês imaginam o que que seja? Não, né? Não acho que por aqui pelo Youtube vocês quase não me veem Enfim, não vou falar pra não dar spoiler Mas eu tô muito ansiosa, vai ficar lindo Meu look também já chegou Depois eu tento dar um spoilerzinho pra vocês, tá? Só que eu sou boazinha Vamos lá Olha só quem acabou de acordar, minha gente Minha princesa, sente remelinha na cara Oi, Lu Gente, ela acorda agora procurando o look Ela não procura a mim não É, ser mó é complicado, hein? Antes ela vinha Eu gritava mamãe Agora ela acorda, cadê o look? E a mamãe? Gente, essa espinha aqui tá me matando Olha o tamanho da bicha Enorme Enfim, deixa eu organizar a casa Porque senão, meu filho Eu não vou fazer nada Hoje é véspera de feriado Nem sei se as coisas estão abertas Tomei o meu banho Passei o hidratante aqui no rosto E agora eu só vou dar uma amenizada nessas olheiras Preciso fazer a manutenção da minha unha Essa semana, gente Olha, vai ser uma correria que eu tô até vendo Decidi pintar meu cabelo de preto Já tem mais de 5 meses que eu não pinto ele Aqui no vídeo quase não dá pra ver, né? Mas, gente, no sol Nossa, meu cabelo tá mega vermelhado Isso tá me incomodando, sabe? Porque minha raiz é bem mais clara Do que o comprimento do meu cabelo Não sei se vocês poderem ver Mas, tá vendo? Tá um castanho Médio E aqui, ó Tá pretinho Pretinho da Silva Aí eu comprei já a tinta E eu vou pintar Mas isso na quinta A Sandra vai pintar Maravilhosa Faz meu cabelo ficar perfeito Aí ela vai pintar pra mim Eu levo vocês comigo, tá? Pode deixar Agora deixa eu fazer essa maquiagem aqui rapidinho Música 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 Só isso, gente, que eu faço Só isso, só taquei pó na cara Já deu um blush Corretivo, acabou Outra cara temos Gente, a melhor hora dessa fronha já crescer, cara Não vejo a hora A gente fica com fogo no rabicó de cortar Depois enjoa, né Ai que ódio, cara, ser mulher é duro Cheguei aqui na Vivião Festa, gente Tô pegando as bolas Como o tema tem no tonho assim, ó De rose gold Aí eu vou pegar um desse e um desse aqui Aí eu vou pegar uma pequena e uma número nove Nove tá vinte e três reais Pequena tá onze Já peguei um monte de coisa Mas aqui é bem cheio, quase não dá pra gravar muito Mas dá pra pegar mais coisas Aqui é a parte da vela, ó Acho que eu vou levar isso aqui, que é da cor Cinco e nove e nove A bicha, gente Esqueceu de continuar gravando o vlog ontem Hoje é o dia seguinte, tá meu povo Ai meu Deus, esse cabelo aqui tá péssimo Meu Deus do céu Não sei mais o que eu faço Só fica bom quando a Sandra faz Vou mostrar as comprinhas que eu fiz E vou terminar de gravar o meu dia Hoje, nem falei pra vocês, né Mas estou abandonada pelo meu marido Ele viajou pra São Paulo, gente A trabalho Ai vai ficar lá, acho que volta Ou no dia do meu aniversário Ou na sexta-feira, depois do meu aniversário Mas graças a Deus, gente Que apareceu muitos e muito mais trabalho pra ele Que eu sempre sonhei com ele Trabalhando pra ele, sabe Fazendo aquilo que ele sabe fazer Porque, gente Nada melhor do que a gente trabalhar pra gente, né Do que ficar enchendo o bolso dos outros Que era isso que ele fazia Se matava de trabalhar E no final tomou ali um Isso aí mesmo, que você entendeu Mas Deus sabe o que faz Graças a Deus Deixa eu mostrar as comprinhas que eu fiz ontem Deu 200 reais essas comprinhas E eu nem comprei tanta coisa Mas vou mostrar Ó, minha gente 191,53 Comprei isso daqui Coloquei tudo aqui pra vocês poderem ver Comprei descartáveis Esses copos aqui, ó Que eu achei eles melhor do que aqueles, né Aí comprei dois Cada vem 50 Comprei 100 Esses potinhos De colocar salgadinho Isso aqui, né Guardanapo Comprei dois também Isso aqui, ó Tive a ideia de Pro povo não ir, né Com as coisas na mão Porque eu fiz um pouquinho De lembrancinha Só pra ele decorar ali a mesa Provavelmente eu vou dar no final, né E aí, ó Comprei 30 Cada pacotinho desse Vem 10 Foi baratinho Foi 4 e pouco Essas bolsas Achei bem barato Bolas Aí eu comprei uma Rose Gold E outra pink E outra pink Mostrei pra vocês, né E descartável Colherzinha Colheres Gafo Faca Pratinho Porque vai ser churrasco Pô, vai comer isso aqui Pode ser pro bolo, né Mas agora eu tô vendo assim Achei muito grande pro bolo Acendo com aganapo mesmo Esse aqui é o pratinho maior A vela Gostei mais desse modelo Achei bem bonito, ó Ela é bem bonita Toda no brilho Esse aqui é o pirulito E eu comprei esses docinhos aqui, ó Como é só um pouquinho de lembrancinha Aí eu vou colocar isso aqui Se faltar, eu compro mais Esqueci de mostrar Olha a minha taça de gin, gente Muito linda Mandei fazer Não foi parceria, tá, gente Mas eu achei o preço muito bom Se eu não me engano, não Saiu por R$5,50 Já personalizada, assim Degradei, achei o preço bom Mandei fazer R$30,00 R$30,00? É, foi R$30,00 Porque vai R$20,00 e pouquinhas pessoas Aí, né Mandei fazer a mais Porque nunca se sabe, né Gente, tô ouvindo essa música, cara É o dia inteiro, assim Um saco Vou... Tirei vergonha na cara agora Pra poder organizar esse guarda-roupa Tá precisando Eu vou tirar também algumas coisas Pra eu poder Usar Usar ou doar Mas já tem, gente Pra quem doer, tá bom? E é isso Deixa eu organizar isso aqui Comida tá no fogo Botei um feijãozinho no fogo E já, já Eu tenho que fazer um provador Pra loja Porque é assim, gente Venda não se vende sozinha É uma loucura Mas eu tô amando Amando demais Fazer cada pedidinho Ai, gente Transborda o amor Em cada venda realizada Deixa eu organizar agora Isso aqui Tirei vergonha na cara Tirei vergonha na cara Olhem só Gente Isso aqui tá deixando Um mais bagunçado Mas tá bem melhor do que tava Eu juro pra vocês Tô fazendo cachos aqui no meu cabelo Pra poder começar a trabalhar Tô trabalhando aqui Vou começar a trabalhar Na loja É uma correria que sou Mas eu gosto, gente Eu amo Sou grata demais A Deus por trabalhar Naquilo que eu amo Tanto aqui no Youtube Quanto lá na loja E... Eu não lembro se eu Falei com vocês Mas eu... Estamos na Shopee agora, tá? Vou deixar aqui embaixo Muita gente tava reclamando Do frete e tudo mais Não tem muita coisa pra se fazer Sobre o frete, né? Porém Eu consegui Cadastrar todos os produtos Na Shopee E agora estamos lá Então se você gostar De algum produtinho De algum item De algum look Vou deixar aqui Pra você poder adquirir Tá bom? E eu fazendo o meu jabai É claro, né? Meus amores Esse Babyliss aqui, gente É da Irresistible Me É... Recebi ele, gente Já é tanto tempo Já tem mais de 3 anos Com certeza Já tem mais de 3 anos E ele é muito bom, ó Ele é bem grossinho Vocês vão ver Como vai ficar o cacho no final Qual é a dúvida De que eu deveria fazer Uma propaganda de cabelo Olha Tava reclamando dele agora, né, gente? Mas cacho Dá uma vida pro meu cabelo Que eu fico apaixonada A única coisa que tá me matando É a francha Vou ver se eu deixo aqui Um pouco mais enrolada É uma bosta Ou então eu passo uma enroladinha Assim, ó Vocês acharam? Ficou bonitinho, né? Eu vou fazer uma maquiagem Nessa cara também Ó Amigas, eu não sei se eu vou conseguir Ficar falando com vocês Estão vendo? Tá muita música aqui Por causa que é feriado E o povo na rua Aqui é assim Eu sempre tô reclamando nos vídeos Porque é complicado Mas aí eu vou mostrar pra vocês Os looks disponíveis na loja Olha que lindo esse look ficou Esse é o segundo look Que eu coloquei, ó Nossa, calça de yoga Eu só tenho essa, gente Disponível Ela é tamanho P Mas veste M também Fica entre 36 e 38 Até o 40 Eu acredito Porque ela estica demais, ó E a nossa brusa Juliette Tem disponível na cor preta E nessa vinho Olha que arraso Que ficou esse look Apaixonada Do mesmo vestido no preto Coloquei ele no roxo Gente, ele é tão confortável Fica bem de tênis De salto De tudo Com certeza eu vou pegar um pra mim Vocês não vão, não Vocês podem ir aproveitando Tô tão apaixonada nessa coleção Tô achando tudo tão lindo Provador feito com sucesso Antônia, ela foi pra vó dela, gente Aí eu tô aqui sozinha Agora eu vou editar Pra poder postar É assim, gente Essa loucurinha Acho que eu potei Botei, coloquei Tirei vários looks Pra poder fazer reals Porque Pelo que eu entendi Trabalhando Trabalhando não Estudando, né Esse mercado digital Você só consegue vender Se você estiver presente Estiver fazendo tudo aquilo Que esteja bombando E aí é o que eu tô fazendo, né amor Vocês não acham que é porque Eu já tenho uma quantidade boa De seguidores De pessoas me acompanhando Que eu vendo horrores, não Não, 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 não Bem que eu queria Mas eu ainda tô Estudando o meu público, né Você precisa saber Qual público você agrada Qual você não agrada E é isso aí Minha amada, meu amor É isso aí Gente, me finalizar o vídeo Tô aqui na minha mãe Por isso que eu tô vendo As cortinas floridas aqui E é isso, gente Beijo O vídeo ficou pequeno Mas aqui não teve muito o que mostrar Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau